Quando era pequeno, a gente brincando de pique-esconde, eu olhei pra ela e falei assim, me dá um beijo. A gente deu um beijo ali, mas foi só aquele pincelinho, coisa de criança mesmo, e passou. Porém minha mãe, ela gostava muito dela. A minha mãe falava assim, se eu pudesse eu pegava essa menina pra mim. E acabou que hoje nós estamos aqui, irmão. É um homem, assim, maravilhoso, que me mostrou, sabe, o que era amar de verdade. Que no momento que eu mais precisei, ele esteve ali me ajudando, me apoiando, sabe, nas dificuldades do dia a dia, na família. E ele é a minha força, sabe, a minha inspiração. Te amo. Tudo que eu precisava era de uma pessoa que me amasse e que acreditasse em mim. Foi quando a gente começou o nosso relacionamento. Eu era um cara que, apesar de estar na igreja, ainda tinha os seus sonhos perdidos. E as pessoas perguntavam pra ela, nossa Janine, mas você é tão bonita. Você vai ficar com um cara que não pode nem te dar um futuro. E ela resolveu acreditar, apostou nesse amor. Me deu força, né, e fomos aos poucos construindo essa história. E ela resolveu, né, e fomos aos poucos, né, e fomos aos poucos, né, e fomos aos poucos. E ela resolveu, né, e fomos aos poucos, né, e fomos aos poucos, né, e fomos aos poucos. E ela resolveu, né, e fomos aos poucos, né, e fomos aos poucos. E ela resolveu, né, e fomos aos poucos, né, e fomos aos poucos, né, e fomos aos poucos.